Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, começou o Brasileirão 2023, é rapaz, o tempo passa rápido, primeira rodada, olha, os cariocas estão indo bem, muitos jogos no sábado, jogos no domingo, e o seu amigo Magalhães, óbvio, não dá para ver todos os jogos ao mesmo tempo, então vê alguns na hora e depois vai revendo os jogos que não conseguiu ver na hora, e eu consigo ver todos os jogos, eu não vejo resumo, eu vejo todos os jogos na íntegra, eu consigo aqui com o equipamento, não, mas com o pagamento de uma determinada plataforma, a gente consegue ver os jogos que passaram na íntegra, então, eu chego no sábado, tem muito jogo, eu vejo alguns, e no domingo, ao término quase da rodada, eu vou vendo os outros jogos, gravo um pouquinho mais atrasado, mas não deixo de gravar, óbvio, quando eu estiver trabalhando não vai ter como, mas quando eu estiver em casa, eu tento gravar o maior número de vídeos possíveis falando sobre o jogo, e nesse momento o papo, como está escrito na descrição desse vídeo, é o jogo entre Botafogo e São Paulo, estreia do Botafogo, estreia do São Paulo, no Newton Santos, eu falei uma vez engenhão, eu falo, vira e mexe, eu falo engenhão, quem está aqui no Rio de Janeiro, fala engenhão também, mas trabalho com um amigo, Souza Júnior, gente boa, parceiraço, pau para toda obra, quando eu falei engenhão, ele falou, pô, qual é, Magarro? Engenhão não, Newton Santos, está certo, o meu parceiro Souza Júnior, estamos juntos, irmão? E o Botafogo do meu parceiro Souza Júnior, iniciou o Brasileirão vencendo o São Paulo por 2 a 1, um gol no início do primeiro tempo e um gol no final do segundo tempo, e é sobre esse jogo que a gente vai falar, sobre a vitória do Botafogo, sobre a derrota do São Paulo, é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do fogão, meu amigo torcedor do São Paulo, do Tricolor Paulista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time com você torta, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezinha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frão, que está do lado do compartilhar, beleza? Então vamos lá, galera. Cara, se você pegar, vamos fazer aqui, falar de uma maneira geral. Se você pegar o jogo no geral, provavelmente o São Paulo teve mais posse de bola, provavelmente teve mais posse de bola, provavelmente o São Paulo chutou mais do que o Botafogo, o São Paulo criou boas oportunidades, o goleiro do Botafogo fez grandes defesas, mas o goleiro do Botafogo fez grandes defesas e o Botafogo ganhou. Tem que colocar isso na conta do goleiro, pegou muito, algumas defesas bem complicadas. Dois times que tiveram um problema muito, apesar do São Paulo ficar mais com a bola, o São Paulo não foi muito criativo. O Botafogo, apesar de ter o Eduardo ali numa fase muito boa, uma fase de artilheira, mas o Botafogo não foi um time criativo de ficar com a bola, de querer ficar com a bola, tocar a bola, trabalhar. O Botafogo era muito mais vertical, ele pegava a bola e tentava acelerar, o Botafogo tentava acelerar o jogo o tempo inteiro. E com isso, o Botafogo errou mais passos que o São Paulo. O São Paulo teve quase 70% de passos de bola, mas mesmo o São Paulo com a bola no pé, o São Paulo errou menos do que o Botafogo. O Botafogo errou muito passos, por quê? Porque queria acelerar muito o jogo. O jogo do Botafogo não era um jogo apoiado com o meio de campo, era um jogo direto pelos lados do campo. E o São Paulo, apesar de ficar mais com a bola, o São Paulo também aproveitou muita recuperação de bola e jogava também pelos lados do campo na velocidade. Ou seja, foi um jogo que não teve muita criação de meio de campo. Foi um jogo muito lateral, pra velocidade, pra você colocar velocidade. De vez em quando o jogo ficou num fight, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, porque perdia a bola, acelerava e assim ficou. Fica um jogo dinâmico, mas não é um jogo bem jogado. Mas não é um jogo bem jogado. Um jogo bem jogado, você tem que ter uma criação no meio de campo. Você tem que trabalhar, você tem que pensar o jogo. Quando você contra-ataca, é porque você encontrou espaço. O contra-ataque só acontece porque você encontrou espaço. Então, quando você encontra espaço, você acaba pensando menos. Você não tem que pensar pra criar um espaço. No contra-ataque já tem espaço. Você só tem que acertar. E muitas das vezes, tanto o Botafogo quanto o São Paulo, apesar do espaço, porra, estavam errando em passes simples e até em situações porra, que era lógica você fazer. Então, foi um jogo muito acelerado, pra mim um jogo muito disputado, bem parelho, pouco pensado, foi um jogo muito mais de transpiração do que inspiração, né? Mas com muita vontade dos times. Com muita vontade. O gol do Botafogo sai numa bola parada, né? O Littiquinho cabeceia, bonito, cabeceio bonito, né? Aquele cabeceio pra ensinar a garotada como é que faz de fazer um gol de cabeça. Sobe na frente do Calera, se não estiver enganado, cabeceia virando a cabeça pra trás, igual o Dadá Maravilha falava, queixo, ombro, cabeceia tirando do goleiro, faz um a zero, aí tem aquela linha de impedimento. Então, com 4, 5 minutos, o Botafogo faz um a zero. Isso faz o São Paulo ir pra dentro. São Paulo tocando mais a bola e indo mais pra dentro. Sai o gol do Calera e também numa jogada rápida, onde o Calera tá quase dentro do gol, coloca lá pra dentro do gol e empata mais ou menos com os 15 minutos do primeiro tempo. E o jogo fica nessa tônica, né? O São Paulo querendo ficar um pouco mais com a bola, o Botafogo querendo ser reativo, só que no primeiro tempo, o Botafogo começou pressionando, depois que fez o gol deu uma diminuída, e depois dos 20, 25 minutos, quando já tava um a um, o jogo caiu um pouco como um marasmo, né? Os jogadores errando muito, já não queriam acelerar tanto o jogo assim, quando já tava a acelerar, voltava, o jogo caiu numa situação de, até chegar um determinado momento, o jogo tava ruim de se ver. Minha visão, era melhor estar aquele jogo acelerado. Então, depois do empate que foi os 15 minutos, ainda teve alguma reação do Botafogo querendo reagir, o São Paulo ver se conseguia virar o jogo logo na sequência, mas depois o jogo foi caindo num certo marasmo, um controle ali do meio de campo, de posse de bola do São Paulo, mas dois tipos, dois times pouco criativos, e dois times dando-se alguns espaços que não se deveria dar, porque se tava marcando atrás da linha da bola. Então, até o sistema defensivo não tava muito legal. foi-se criado alguma chance ainda no primeiro tempo, tanto o Botafogo quanto o São Paulo, mas o jogo deu uma caída depois dos 20, 25 minutos. Vai pro segundo tempo, o Botafogo começa muito acelerado, tem mudanças no Botafogo, sai dois jogadores se não estiver enganado o Botafogo, do São Paulo acho que sai dois também, o Luciano se machucou, acho que saiu dois jogadores. O jogo ficou dinâmico, ficou dinâmico e com muita velocidade. O Botafogo colocou o Henrique lá no lugar do Gustavo, botou o Luiz Henrique no lugar do Gustavo e colocou, agora me fugiu, não sei se foi o Daniel Borges que entrou, eu acho que foi o Daniel Borges que entrou logo no início do segundo tempo. e o time do Botafogo ficou com muita velocidade, com o Júnior Santos por um lado que estava fazendo uma boa partida e o Luiz Henrique por outra, só que quando entraram o Júnior Santos foi pro lado direito e o Luiz Henrique foi pro lado esquerdo e ficou um jogo com muita velocidade, o Luiz Henrique entrou bem, o Júnior Santos estava bem e foi criado muita velocidade e o São Paulo também colocou velocidade e ia também quando o Botafogo perdia a bola o São Paulo saia com muita velocidade com muito espaço ou seja, o jogo ficou um fight de contra-ataque contra-contra-ataque e com os dois times dando muito espaço aí começou a aparecer os goleiros principalmente do Botafogo o Botafogo no segundo tempo o goleiro do Botafogo fez pelo menos umas 3, 4 grandes defesas o goleiro de São Paulo fez boas defesas mas a do Botafogo salvou ali o Botafogo de não tomar um gol e o jogo ficou nessa sem muita criação o São Paulo até com mais posse de bola como eu falei tentando criar mas tentando acelerar o jogo mas não conseguia acelerar o jogo porque não tinha criatividade pra isso então o São Paulo ia tomando o campo do Botafogo quando o Botafogo recuperava a bola que o Botafogo estava correndo pra recuperar a bola o Botafogo acelerava esse jogo e fazia bola longa e nessa bola longa o Botafogo ia todo pra frente quando o São Paulo conseguia recuperar também acelerava esse jogo pelos lados do campo então o jogo ficou muito pelas laterais os dois times estavam jogando muito pelas laterais vou repetir apesar do São Paulo ter mais posse de bola essa posse de bola não estava criando muita oportunidade o que estava criando oportunidade é quando o São Paulo recuperava a bola e acelerava o jogo mas ficou nítido no jogo que apesar de não criar tanto o São Paulo foi um pouco mais criativo o São Paulo tinha um pouco mais de paciência com a bola girava um pouco mais essa bola tentava fazer algum tipo de infiltração o Caleri tentava fazer um pivô ali ou seja times que criaram situações na base da velocidade que tiveram pouca criação mas a criação um pouco melhor do São Paulo que tomou um gol de cabeça no início do primeiro tempo fez o gol com o Caleri também uma jogada ali rápida também no primeiro tempo e no segundo tempo ambos criaram oportunidades tanto o Botafogo criou oportunidades quanto o São Paulo o goleiro do São Paulo também fez boas defesas o Diguinho perdeu um gol o Júnior Santos fez uma grande jogada chutou pra fora rente a trave Luiz Henrique fez uma grande jogada chutou bem a bola resvalou e passou perto da trave ou seja os dois times jogaram no segundo tempo qualquer um dos dois poderia fazer o segundo gol nesse entrave nesse fight que ficou só que acabou sendo o segundo gol no final do segundo tempo numa bola jogada dentro da área não foi uma bola parada mas foi um lance muito parecido muito parecido com o primeiro gol o primeiro gol do Botafogo foi uma bola parada foi uma falta o segundo gol não foi uma bola rolando aonde o zagueiro o zagueiro o coelho do Botafogo teve todo o espaço pra dominar a bola olhar ver onde tava todo mundo e cruzar pra dentro da área e o São Paulo de novo uma bola aérea de cabeça o Botafogo fazia o segundo gol uma falha de novo um problema pro Rogério Senna aí que tá com a pressão danada então cara jogos com posse de bolas números de chutes mais a favor do São Paulo mas o Botafogo aproveitou melhor de bolas aéreas aonde foi o ponto fraco do São Paulo dois times sem muita criatividade no meio mas com muita velocidade pelos lados do campo apostaram na transpiração do que na inspiração e quem falhou menos ganhou goleiro do Botafogo pegou muito São Paulo também pegou boas bolas mas o que decidiu o jogo foi a bola aérea e na bola aérea o Botafogo foi mais feliz então parabéns ao Fogão pela primeira vitória no campeonato brasileiro jogando em casa e o São Paulo tem que rever aí algumas coisas é pra esse campeonato brasileiro sei que vocês vão perguntar Magalhães Botafogo e São Paulo na sua opinião brigam pelo título não nesse início de campeonato eu não vejo São Paulo nem Botafogo brigando pelo título porque tem gente que bota aí dez times brigando pelo título eu não coloco pra mim hoje hoje primeira rodada do campeonato brasileiro pra mim só tem dois times brigando pelo título Palmeiras e Fluminense pode aumentar pode aumentar mas hoje hoje pra mim só tem dois times que brigam pelo título Palmeiras e Fluminense daqui a quatro rodadas cinco rodadas dez rodadas a minha opinião pode mudar mas hoje eu só vejo esses dois brigando pelo título ah vai brigar na parte de cima da tabela na parte de baixo da tabela pelo jogo que eu vi hoje é tô analisando ainda outros jogos que eu vi eu vejo os dois times brigando na parte de cima da tabela tanto o Botafogo quanto o Fluminense ali do meio da tabela pra cima ali tentando beliscar ali uma libertadora principalmente se ficar com oito times tá bom essa é a minha análise de início de Brasileirão um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau tchau